Depois do sucesso da 70ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, estamos aqui no 11º CNP, onde foram sistematizadas 59 propostas e delas foram deliberadas algumas para serem levadas ao Congresso Nacional em forma de propostas ao nosso Legislativo, para que formamos leis que beneficiem as engenharias e a agronomia. Uma questão que está muito em voga é a questão das energias renováveis. Então serão levadas propostas para facilitar o crédito dentro das energias renováveis, que é o futuro dos nossos países. Legenda Adriana Zanotto